Ao vivo Deu? Pessoal, voltamos com uma internet maravilhosa que a minha focinha descobriu que tem aqui na loja Então Fala isso, vai dar merda, a culpa vai ser minha Voltem com as perguntas Eu vou terminar de fazer a partezinha de cima Voltando Espátula levemente inclinada Puxa levemente Excesso Tirou Todinho Puxa levemente ela inclinada Tirou Tá bom? Limpa o máximo possível Quanto mais você limpar mais lisinho o seu bolo vai ficar Tá bom? Vamos fazer isso no bolo todinho Travou? Tá bom Não tá travado não, né? Imagem tá boa O som tá bom Quero saber tudo Agora Agora pessoal, eu nem alisei direito aqui em cima Por quê? Porque nós iremos passar a espátula de textura Inclusive essa espátula Inclusive essa espátula da minha linha Eu gosto de fazer a espátula de textura Eu gosto de estar com o chantilly bem hidratadinho Era pra eu falar ou você já falou que já tava bom? Pessoal, vamos rodando apenas a bailarina Não é a minha Não é a minha mão O meu braço Tá bom? E estamos chegando na melhor hora Decorar com as coisinhas da Fábio Uhul Vamos lá Muito bom, Diana Já aproximei de novo Bom que vocês viram a parte que a gente achou que nós não estávamos online Para o Brasil todo, melhor, para o mundo todo E vocês viram pink e cérebro conversando por trás das cúnicas E a gente nem imaginou Porque a Lilian não parou pra tomar uma coquinha, viu? É verdade É a cidade sobre Lilian Ela é viciada em Coca-Cola Totalmente sou Coca-Cola Amo Ó, ficaram mais marquinhas Vamos passar mais um pouquinho Vamos lá Roda a bailarina Vamos rodar essa bichinha Deixar esse bolo lisinho Pra receber o pozinho mais fabuloso do planeta Ok? Olha só Ele tá quase bom Vamos rodar mais um pouquinho Eu tô com um paninho aqui, tá? Por isso que eu tô limpando aqui Roda mais um pouquinho Faz o teste, pessoal O pessoal tá dando uma dica aqui De filmar com o celular sem dar zoom de perto De pontinho É, vou filmar com o celular A gente vai tentar, pessoal O que for melhor A gente faz O problema é que de perto Dá pra ver as rugas Vamos lá Ele já tá Mais retinho Tá melhor? Tá Ficou melhor, né? Ficou melhor Vamos limpar a espátula Você não tem papel toalha aí, não? Tem Guardanato, qualquer coisa Tem? Qualquer papel E agora vocês viram que subiu mais um pouquinho Porque eu passei a espátula E aí deu uma subidinha aqui Que são as quinas imperfeitas Mas eu quero ser perfeita Jordana vai me salvar Com um papelzinho Obrigada De nada Agora eu vou limpar Como eu disse Quanto mais limpa a sua espátula tiver Melhor o seu bolinho vai ficar Ok? Levemente inclinada Vamos passar Mais um pouquinho Tá chegando a hora Tá chegando a hora De pintar o bolinho Com as pozinhas da Fábio Limpa mais um pouquinho Pedindo pra você mostrar a espátula Na hora que você puder A minha espátula de textura É essa daqui Que eu usei Eu tenho uma linha Com oito espátulas Sendo dezesseis texturas Tá bom, pessoal? Dá todo um charme no bolo Fica lindo Vocês estão gostando? Estão com dúvida? Querem alguma dica? Perguntando o número da espátula Se você sabe De cor eu não sei Pode me chamar no link Que tá no meu perfil Me chama no WhatsApp Que eu respondo vocês Tá bom? Vamos lá Mas se eu não me engano Essa daqui é o número cinco Vamos lá Limpando Deixando o bolo Bem retinho Bem lindo Pra receber o pozinho fabuloso Perguntando se você vende a espátula E qual que é a faixa de preço Venda a espátula sim Me chama no link Que tá no meu Instagram Que vai direto no meu WhatsApp Tá bom? E eu te passo tudo lá É baratinho O que? Eu abri a câmera pra mim Ah se tem que o que acontece São vocês O que aconteceu? Aconteceu Foi muito fofo Eu já tô assistindo junto Gente Gente Essa que vocês viram Que agora tá foxa Parecendo um pimentão É a minha fofinha A minha filhinha do coração Ela que me ajuda nos cursos Ela que faz as filmagens Que eu faço aqueles vídeos rapidinhos Ela que faz tudo pra mim Ela e a minha filha também Porque se eu não falar da minha filha Não mandar Beijo, Dulce Ela vai ficar brata comigo Né? Se eu tiver alguém da minha família aí Vocês poderiam colocar Minha avó online Né? Minha avó é uma pessoa muito importante pra mim Que me deu Muito apoio Sempre A minha vida toda Principalmente No início da minha carreira Como confeiteira Que ninguém acreditava Em mim E ela e meu marido Acreditaram muito Sempre me deram muita força Então beijo, vó Pra você assistir depois Beijo, amor Beijo, pai Parecendo que eu tô no programa da Xuxa Pessoal, vamos lá O bolo já tá lisinho Agora o que a gente vai fazer? Vai usar os pozinhos da Fábio Eu vou usar Eu escolhi hoje aqui pra fazer a decoração Ana, foca aqui um pouquinho Esse daqui São alguns dos pozinhos da Fábio Eles tem uma gama enorme De cores, pessoal Enorme É muito completo E o mais legal da Fábio É que Você pode misturar as cores Por exemplo Se você quer um rosa mais clarinho Pega o seu brilho Brilho em rosa Mistura um pouquinho do pé ao lado E ele vai ficar mais claro Então dá pra você fazer uma gama Gigante de cores Essa foi só uma pequena dica Hoje eu vou usar o meu predileto Que é o brilho rosa Que eu acho que ele está aqui Brilho rosa Olha só, pessoal É uma cor maravilhosa Que eu amo, 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 amo De paixão Amo usar nos meus bolinhos E vou usar junto com o dourado Estão perguntando se o pó preto pra pintar fica bom Se o pó preto pra? Pintar, se fica bom Maravilhoso, gente Esse pó preto da Fábio é vida No Insta da Lilian tem um bolo, né? Tem Você fez com neon Que ficou maravilhoso Foi Um balão cake que eu fiz com neon E um balão cake que eu fiz semana passada Agora que foi com os balões dourados, né? Dourado, preto e branco Gente, o bolo fica branco Assim, você faz o bolo dessa maneira que eu fiz Faz o espatulado Pega o pózinho preto E vai ficar preto daquele jeito Preto feito o véu da morte Ele é maravilhoso O pigmento, assim, fantástico Você tem que diluir bem o preto, tá bom, gente? Bem, bem Porque ele é bem forte Tá bom? Esperança então, Gabriel Preto feito o véu da morte Fernanda, pega o... O... Ah, entendeu Isso Vamos usar a bombinha Para começarmos a aplicação Vou abrir aqui Porque eu não trouxe da terra Como é que abre isso aqui? Perguntando se não amarga o bolo Não, o preto não Nenhum pozinho No caso, você pintando o bolo de preto Preto, vermelho Que a gente tem que usar Se a gente for tingir com o corante Uma quantidade exorbitante Às vezes, dependendo do tamanho do bolo Se for um bolo de altura dupla Você vai usar um vidro inteiro de corante Aí amarga Mas com os pozinhos ainda tem essa vantagem Como a FAB tem uma pigmentação maravilhosa Você vai pigmentar o seu bolo O seu bolo vai ficar preto feito o véu da morte O seu vermelho vai ficar aquele vermelho natal intenso E não vai amargar o seu bolo É maravilhoso Qual que é a cor do pó que você vai usar? Repete a cor do pozinho Eu vou usar agora o pó dourado rosê Metade da FAB Maravilhoso Um dos meus prediletos Com o meu predileto maravilhoso Lindo Drilho Rosa Que já teve Uma linda aí Que lembrou o meu apelido De alguns anos atrás Ah, teve um comentário assim Que ela fez maravilhoso Deixa eu achar aqui O que? Acho que ótimo confeiteiro É pra quem não sabia fritar um ovo Ah, é lá de Teresópolis Com certeza Deve ter sido a que me chamou de Barbie Não é? Ai, quem me parece? Adorei, gente Eu não sabia fritar um ovo Eu não sabia fazer nada E eu era tão Barbie Que quando eu tinha 22 anos Eu fiz uma festa com o tema Barbie E eu adorei Faria de novo Tem medida do álcool e do pozinho? Pessoal, mais ou menos assim Pra uma colher de chá de pozinho Você pode colocar umas três medidas de chá De colherzinha de chá do álcool Ok? É muito no olho, tá? Mas é mais ou menos isso Coloquei Coloco um pouquinho Coloquei a solução alcoólica da FAB Como eu já disse Ela é maravilhosa Entopo quatro vezes menos A sua bombinha Seca super rápido Tá bom? O seu tingimento É perfeita, perfeita O rendimento dela é maravilhoso Sou apaixonada Vamos lá Coloquei Ok, pra ver se não tá escorrendo Ok? Fiz o teste Tá? 100%? Vamos pintar em bolo É mais pó do que álcool? Nossa, olha que lindo Mais álcool do que pó Tá bom? Lindo, né? Vamos começar? Pessoal, uma dica importante Posição da bombinha Pra pintar o seu bolo Vocês estão conseguindo pegar bem? Vocês querem que a Ana Luísa Nesse momento aqui Venha um pouquinho pra trás de mim? Pra vocês verem o movimento Todo certinho? Perguntando se pode usar Sem álcool na... Na bombinha Esse pozinho aqui Não E quando tá escorrendo? O que que ela faz? Coloca mais pó Tô pedindo pra eu ir pra lá Mas você pode, por exemplo Pegar o seu pozinho E pintar a pasta americana Pintar o chocolate Somente com o seu pincelzinho Você faz aquele efeito espumaçado Eu fiz muito isso na Pásco E faço muito isso Quando eu faço os meus docinhos Pega o seu pincel Aquele batedor Coloca no pozinho E passa Fica lindo Vamos começar? Peraí, deixa eu ir do seu lado Hã? Deixa eu ir do seu lado Uma dica super importante, pessoal Nunca façam esse movimento assim, ó Reto Tá bom? Sempre dançando Você vai dançando Com o seu... Com o seu... Com a sua bombinha Eu acho que eu preciso De um pouquinho mais de pó Vocês perguntaram o que que acontece, né? Abro Pego Pego o meu pozinho Coloco só mais um pouquinho Dou uma leve misturadinha E volto Pra brincadeira Vamos pintar Sempre balançando Sempre balançando Como sempre uma dança Pega E vai balançando a sua bombinha Perguntando se esse pó pode usar no aeróbrio Pode, com certeza E é maravilhoso E é maravilhoso Vamos lá Pintei essa parte de baixo Com o pozinho dourado rosê da Fab Maravilhoso Olha a cor disso, gente Olha como é que fica Fica muito bonito Muito delicado Tão vendo? É uma cor que tá super em alta Super, super super E fica mega fechado, né Lilia? Fica Não é aquele pó que você precisa passar várias vezes Não, ele é bem, bem, bem pigmentado Bem forte E agora eu vou usar... Você pega outra Álcool de cereal dá certo? Tá, porém você vai correr o risco De ficar entupindo a sua bombinha Toda hora Não seca tão rápido Quanto a solução alcoólica da Fab Ok? Tô perguntando das cores De novo As cores? Eu usei Eu usei o dourado rosê Vamos lá Dourado rosê 349 pessoas já Gente, que felicidade Tá aqui com vocês E o brilho rosa É o meu predileto Amo, amo, amo Vamos lá Agora Eu vou usar O brilho rosa Olha isso aqui, gente Foca aqui, Ana É muito bonito Parece que a minha unha Cachaça pode também? Tá tomado Pode Pode sim Só que não tem comparação Com o álcool É sério? Dá, dá pra usar Só que não tem comparação Com a solução alcoólica da Fab Não Não é legal Olá Maravilhosa essa live Ai, que bom que vocês estão gostando Gente Se vocês tiverem alguma sugestão Alguma dúvida Pergunta Qual a cor do seu esmalte? Ai, gente Meu esmalte é o rosa chiclete Da minha manicure maravilhosa Lu Lá do Salão Personalité Que faz as minhas unhas Tá perguntando se pode mostrar o preto Posso? Posso mostrar o preto sim O preto é bem preto Pode abrir? Pode Pode? Ah, já É só tirar aqui Cuidado Olha o preto, gente Olha isso Vê se não é preto de verdade É maravilhoso Maravilhoso Mega pigmentado Vou mostrar a frente Ai, grudou no dedo Olhem, gente Que coisa mais linda Eu adoro fazer bolo preto Vamos lá, pessoal Aqui eu tô usando o brilho rosa da Fab Como eu já disse É o meu pozinho predileto Eu amo, amo rosa E super combina com o dourado rosê Eu vou focar Só aqui na parte de cima Eu gosto muito de dar esse intervalo Branquinho Entre uma cor e outra Porque ele dá uma certa leveza Ao seu bolo E o bolo é uma arte E a arte precisa ser leve Ok? Então vamos lá A Lilian é igual aos pós da Fab Brilho total Ai, obrigada, gente Adorei Tô fabulosa Perguntando qual que é a marca do chantilly O chantilly Eu só gosto de usar o Amélia Mix Supreme Aquele amarelinho Porém, ele está em falta no mercado inteiro Porque tava faltando um componente importado Enfim, eu não tenho muito Tá mesmo Hoje eu fiz pedido E não tinha ainda Então Mas a partir de junho Vai voltar a ter Tá bom? Vamos voltar a pintar Eu sempre miro Aonde eu quero pintar Né? Focalizo Que é a parte de cima Porque eu não quero pegar Essa parte aqui branca Porque eu quero dar leveza A esse bolinho Fabuloso Que estamos fazendo Por gentileza Saberia responder Se posso pintar chocolate com pó puro? Pode Com certeza Se eu não me engano Ai, tem uma Tem Não sei se eu postei nos stories Ou na minha No meu feed Um ovo Em forma de coração Ou seja, um coração de chocolate Porque o ovo é redondo É E eu pintei com Um pozinho rosa cereja Maravilhoso E você pode Pintar com ele puro Tá bom? Nesse, no caso Eu usei o álcool de cereal Mas tem vários ovos de páscoa Que eu tenho lá Pintadinhos Com ele purinho E fica lindo No canto Ok? Agora Aqui em cima Eu vou levantar, pessoal Agora a parte de cima Vou pisar mais um pouquinho Olha o resultado Desse brilho rosa Me falem Que não é uma coisa linda E vocês estão vendo Como é fácil De fazer O bolo espatulado Que tá super Em alta E mega fácil Rápido E fica Maravilhoso Que tá maravilhoso Bom Já está bom Só que vocês Agora pode olhar pra frente Ana, por favor O que eu quero que vocês Observem aqui É o seguinte Foca aqui em cima Do bolo Eu poderia deixá-lo assim Reto Com rosa Só que tá muito Chapadão Então eu quero Então eu quero dar Mais uma leveza Mais um movimento A esse bolo Então eu vou fazer Aquele famoso Caracolzinho Vou pegar uma espátula Pode ser uma espátula Pode ser O cabo de uma colher Pode ser Uma pontinha De uma faca redonda Qualquer coisa Que vocês tenham em casa Tá bom? Quem não tiver espátula Encosto no bolo Levemente Olhem o efeito Que vai dar agora E rodo A minha bailarina Ele vai misturando Com a cor branca De baixo Fica muito legal Já dá outra cara No bolo Ok? E faço O caracol Então eu perguntei de novo Se não fica amargo Não fica amargo O chantilly preto Não Não fica O pozinho O pozinho Não Não fica Ok? Gente, essa live Vai ficar salva Por 24 horas Tá bom? Agora O que que a gente Vai fazer Eu vou Fazer Uma meia lua Que eu vou usar Um pouquinho De De efeito Com o chantilly Que eu vou usar O bico 21 E vou usar Uns sprinkles Só que primeiro Eu vou colocar Somente O O trabalho De bico Com o chantilly Porque os sprinkles Eu vou explicar Por que Que eu vou colocar Só depois Pra isso Eu preciso Fazer uma marcação Deixa eu achar Minha colher Tá aí dentro Tá aqui dentro? Pra isso Eu vou fazer Uma marcação Pego O meu bolo Divido Ao meio Aqui tá fácil Porque eu tenho Minha logo Aqui Então eu sei A frente Do meu bolo Ok? Faço só Uma marcação De leve Uma meia lua Porque não Porque não é legal A gente fazer Isso daqui No olho Porque pode Correr o risco De sair torto Então eu sempre faço Essa marcaçãozinha Aqui primeiro Bem de leve Ok? E vou pegar Um pouquinho De chantilly Vou hidratar Mais um pouquinho Aqui Todo, né? Um bolo Pra colocar Na manga E fazer Aquelas pitanguinhas Em cima Que vão Compor Junto com Os sprinkles E alguns Dos sprinkles Foram pintados Com o pó Dourado Da Fab Repete seu insta Lili Repete seu insta Lilian Underline Custer Olha só O pó dourado Da Fab Gente Maravilhoso Custer É com K K U S T E R Tá bom? Sigam lá Meu insta Vão lá Olhar Meus Ballon Cakes Meus Sprinkles Cakes Todos Meus Cakes Tá bom? Vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Quantas pessoas a gente tem ali, Ana? 354 Gente, que honra ter vocês aqui nessa noite Muito legal Muito bacana, né? Você me dá uma tesourinha? Ô, Giovana, por favor Aqui, pessoal Aqui, ó Debaixo dessa espátula Isso Aqui, pessoal Eu vou utilizar o bico 21 Da Wilton Ok? Ó Bico 21 Bico pitanga Coloca um pouquinho De chantilly Aqui Tô perguntando Da sua receita De chantilly E de onde É a sua doma? A minha doma É da Capobela Oficial Capobela Patrocina aí Adoro essa doma E De onde? Que que tá me perguntando? Receita de chantilly Um litro de chantilly Bem gelado Eu uso a Amélia Mix Supreme Como está em falta Eu tô usando a Amélia Mix Normal Aquele velho Amélia Mix Que sempre nos atendeu Então Vamos parar de preconceito Vamos voltar a usá-lo Até o Supreme voltar E Coloca ele bem gelado Na batedeira Com Oito colheres de sopa De Leite em pó E uma colher de sopa Bem cheia de glacê real Dá uma misturadinha Com o seu Fuê da batedeira mesmo E coloca pra bater Velocidade máxima Power mesmo E você vai bater Até formar um buraco No meio do seu bolo Esse é o ponto Esse chantilly Ele é fácil Ele é seguro Não tem erro Ok? Então aqui eu já tô Com a minha meia lua Demarcada Coloquei um pouquinho De chantilly Aqui na minha manga Branco Com o bico 21 Da Wilton E eu vou fazer Umas pitanguinhas Aleatórias Aqui na minha meia lua Ok? Pra depois A gente Colocar Os sprinkles Sprinkles São confeitos Tá bom pessoal? Pra quem não sabe São confeitos Perguntando Como você limpa A bombinha A bombinha Vamos lá Que eu tenho que mostrar Pego ela assim Peraí rapidinho Tem 10% de bateria 10% de bateria Aí qualquer coisa A gente troca Pelo seu celular Coloca num copinho Com água E vou borrifando Assim E a água tá aqui E aí a água vai entrando E vai limpando a bombinha É rapidinho Bem tranquilo Ok? É assim que eu limpo As minhas bombinhas Pedindo pra falar Como você transporta Como eu transporto Os bolos Olha Os meus bolos Eles são muito altos Então aqui Na nossa cidade A gente ainda não tem Caixas tão altas Para transportar bolo Acho que já já Viva Festa Vai ter Porque eu vi que em alguns lugares Tem agora Uma caixa Até com 60 cm de altura Então como eu não tenho A cliente leva Assim Ok? Principalmente porque Sempre tem balão em cima É bem difícil Mas com essas caixas De 60 cm Que iremos receber Na Viva Festa Vai ser possível Transportar Tá bom? Agora pessoal Quem vai entrar O que vocês vão aprender agora Enquanto o bolinho gela Ah, deixa eu só terminar De falar um negocinho Aqui em cima Vou colocar os sprinkles E aqui do lado também Vou ensinar a vocês Como colocar os sprinkles Lilian Por que você não pega E coloca os sprinkles agora? Porque se a gente For colocar agora O nosso chantilly Ele tá em temperatura ambiente Então ele tá mole Tá maleado Se eu colocar os sprinkles Eles vão afundar Eles não vão ficar bonito Bonitos Tá bonito Então Erro de gravação Não tem como consertar É horrível Ok Então o que que acontece Eu vou pegar o bolo Coloco pra gelar Mais ou menos 15 minutinhos Na geladeira E aí sim Eu coloco os sprinkles Do jeitinho Que eu vou explicar pra vocês Com o bolo gelado Ok? Porque aí Vai aderir melhor E não vai afundar O nosso chantilly Agora a Jordana Vai entrar Pra ensinar A fazer o topo do bolo Enquanto o nosso bolo Gela Ok? Vamos continuar aqui Depois a gente vai Só vai organizar E aí já Eu pauso então? Isso Vou tirar o bolinho Não, pausa não Continua Por quê? Mas eu tenho que ver o negócio Tá online aqui agora? Tá A gente vai trocar o celular Um segundinho Que o meu tá acabando da bateria Pode fazer Eu vou encerrar, tá? Não, mas sal